Olá, quarto ano! Que saudade de vocês! Hoje, na English Class, a gente vai relembrar algumas coisas. Quem lembra desses tratamentos aí que a gente falou na última aula? Quando a gente tá com cough, a gente geralmente toma um syrup. Repeat, syrup. E agora, quando a gente faz um cut, depois de limpar, lavar, a gente coloca um band-aid. Band-aid. Isso. Agora, quando a gente tá com headache, headache, ou sore throat, ou alguma outra coisa de dor, geralmente a gente toma um remedinho, que é medicine. Repeat, medicine. E quando a gente tá com fever, daquela moleza, aquele corpo quente, como é que a gente mede nossa temperatura? Com thermometer. Thermometer. Excellent. Agora, vamos ver outras possibilidades a mais de tratamento. Quando a gente não tá se sentindo bem, a gente precisa descansar. Geralmente, a gente descansa na nossa cama. Descansar em nossa cama é rest in bed. Repeat. Rest in bed. Isso. Rest in bed. Excellent. Agora, quando a gente cai, tem uma torção, ou quebra alguma parte do osso do corpo, a gente precisa tirar um raio-x, ou seja, um x-ray. Repeat. X-ray. X-ray. Isso mesmo. Excellent. Também, pra nos recuperarmos, a gente precisa de alimentar bem, de uma boa alimentação. Então, geralmente, nossos familiares fazem aquela famosa sopinha quente, com várias verduras e legumes dentro, cheio de nutrientes, pra que a gente fique melhor, mais rápido. Agora, eu vou tirar aqui um pouquinho do meu ojo da letra, pra gente ler bem certinho. Comer e tomar um pouquinho de sopa é eat some soup. Verbo comer ou tomar, né? Que a gente fala em português. Eat. Com som de i mesmo, tá? Eat. Eat some soup. Eat some soup. Very good, guys. Agora, coloquem na página 48 do livro, mas com acesso àqueles adesivos que tem lá atrás, pelas últimas páginas. E a gente vai fazer a página 48, número 9, juntinhos, ok? Nós temos que numerar, enquanto a teacher for falando, os sintomas. E depois, ver o que a gente pode fazer de tratamento pra eles. O número 1, a mami está falando pra filha que está com headache. Headache. Então, qual desses aí vocês acham que a mami falou pra filha, pra daughter, que está com headache? Isso mesmo, esse segundo quadrinho. E, de tratamento, ela tomou medicine. Medicine. Isso. Agora, o número 2, o filho fala pro pai que não está se sentindo muito bem. Ele acha que está com fever. Fever. Então, esse aqui, ó. Very good, que é o nosso quadrinho do número 2. Coloque o número 2 aí na linha. Qual é o tratamento possível pra quem está se sentindo indisposto? Eat some soup and rest in bed. Olha só que legal. Ele tomou uma sopinha, eat some soup, cheio de nutrientes, e foi descansar na cama, rest in bed. Por último, menino, cai de bicicleta. Olha que perigo. Então, aí que vai o número 3. Pra verificar se está tudo bem, se ele não quebrou nenhum ossinho, a mami leva ele pra fazer um x-ray. X-ray. Muito bem, guys. Tá chegando Mother's Day. Happy Mother. Happy Mother's Day pra todas as mamães e pra aquelas pessoas também que cuidam da gente como se fosse a nossa mami. Porque o que interessa mesmo é o amor, o carinho e o cuidado dispensado com a gente, não é verdade? Então, Happy Mother's Day. See you soonish. Em breve a gente vai se ver de novo, guys. Thank you. Bye, bye. 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 Obrigado.